Bobo, 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 грr Deixa encinar vai, vai Bobo, 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 tá até de mim Vá para ver de mim Vou botar a cara no chão Vou te amarrar, vou te amarrar Vou te amarrar, vou te amarrar Vá para ver de mim Bota, 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 bota V-v, bota, 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 bota... É esse de corpses É esse de morrer de mim De quatro, de quatro, de quatro É, 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 é a média de mim Vá para ver de mim De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro É a vez de mim É a pereré, tá jogado e sobe É o horário de mim Que malandro é malé Óbito de mim É a vez de mim É a pereré, vem dar e sobe É o horário de mim É a vez de mim É o horário 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 de mim É a pereré, tá jogado e sobe Vou tua cara no chão Veio de quatro, rebolando É limp na bunda, pra trás Tropa da Badme Vem que puxa o bonde Sempre do lado tá A minha tropa da Badme Se tu não aguenta em torcer Desgraça a dor naquele pique Cheio de odião, com a Tani produzindo É o vulgo ver sexo Óbito de mim A princesinha TG Jenny TG Jenny É, de feira de 10 iguais Não tem jeito Óbito de mim Bobo, 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 bobo Deixa empinar, vai, vai Bobo, 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 bobo Tá a vez de mim Óbito de mim Vou botar a cara no chão Vou botar a cara no chão Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar В Sméton of the Red Voi te amarём, vou te amar É, de feira de Three attach the markings cigay Dubyle Que Nós Smétona kinds Ocati Bota a cara no chão, veio de quatro rebolando Ela empina a bunda pra trás, tropa da badmine Vem que puxa o bonde, sempre do lado tarde Desgraçadão naquele pique cheio de odião com a Tani produzindo É o Hugo V-Sexo, o homem prodígio V-Sexinha, TG Jenny, TG Jenny É, diferente de 10 iguais, não tem jeito Vá para a Tani